Vamos de Tracer, que o Zoro pediu Tracer, o povo quer Tracer, o povo quer Tracer, vou tentar jogar igual o Nitrão, flanqueando na surdina, flanqueamento da surdina, que é ó, você não engata em ninguém ó, você fica só flanqueando, esperando o momento, aí viu o momento ó, já cai na bundinha do povo aqui ó, já cai na bundinha do povo, que é o que? Tracer ele mora e tal ó, e já usa a recordação errada ó. Em Los Aziello, olha lá, correu pro Life, Franguita, Franguita, Franguita Holanda aí ó, vamos escurricar, ele morri, o cara jogou melhor, jogou melhor, caiu no Life ali, na crueldade, aí fodeu, entrou dentro do escudo, mas eu não vou deixar barato assim, não é qualquer Tracer que vai me solar assim, porque eu sempre fui main Tracer, sempre, sempre. Tem Brigitte? Não ligo, não ligo, tem bolsas de alumínio, bom preço e qualidade, aí, eu não quero, bolinha no ambiente fechado é foda, bolinha no ambiente fechado, vamos fazer o seguinte, não vai dar pra ficar de Tracer, por quê? Questão com o quê? É quase um Goats com Hammond, aí aqui ninguém tem trouxa também né, também vou ficar Fidano, não ficarei Fidano, tem uma Ana ali que eu vi ó, vamos tirar um pevinho da Ana. Se você não atacar, não serve alumínio, bom preço e qualidade, realmente é melhor, existe né, que dá, vamos farmando, farmando, Putz, tá foda, mas meu time foi dizimado, por quê que meu time foi dizimado? Nós só jogamos tranquilo aqui, nós só jogamos amigo, pronto, Pegamos um bonitão aí, vem, Ramilton veio, ó, um Ramilton sozinho na frente de 5 parceirinhas, ó, na frente de 5 parceirinhas, rolou o de São Paulo. Vamos lá gente, vamos lá que a conta já tá melhor, levanta a marinha, vem, dá recall, dá recall, dá recall, Vamos comprar louças na lua de mel, vem guardar as tracers, vem guardar as tracers, ó, o Ramilton aqui não pode fugir, ó, pronto, vamos esculachar, agora é nosso, é possível, please search, não é possível, não é possível, pior que é possível, nós vamos tomar, ó. Tem vocês de alumínio, eis, bom preço e qualidade, e tem que o Demon Roar, melhor preço na cidade. Fudeu, vamos pular no life aqui que tá foda, sai, moira do inferno, sai, 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 pô, aí não, tipo assim, não há cor que aguente, aí, triple tank, triple suporte, que agora virou quadro tanque com reaper, largaram o suporte que eu peguei a Brigitte, inteligência, inteligência, Ups, velho, o que eu vou fazer com minha vida, né, velho, e vem por cima, gente, não, esses, ok. Tem um Lúcio, ó, faz um GOAT, GOAT com ROG, é isso aí, é isso aí, aqui tá tracers, ó, aqui não vai poder fazer nada, se não toma um hit kill, famoso hit kill. activated... É... Elante do negócio de mel, é hoje uma tradição. Cata três, é, cata três, é, cata três. Aí, o negócio é GOAT, o negócio é... É BUILD. build build vamo la barreira ativada reinaldo e zary reinaldo e zary e eu me beitou esse game reinaldo e zary e eu tem um que te repasse pega briguinho um belo abalo belo abalo genial pega vei! Queima esse cara aqui, pronto! Acabou! Acabou a briga, acabou a briga! Cadê? 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 MEU AMIGO! E o preço é o melhor! Que existe na cidade! Ryujin noqueou! Belo Graviton! Uma briga que Jaisaba ganha! Que é assim que a gente joga Overwatch! Briga ganha! Não existe briga ganha até que você solte o ultimo ultimate! Levanta a varia! Acorda o anel! Tirar o escudinho pra adiantar um pouquinho de daninho, ó! Uh! Tomei! Tomei! É, aí faltou um pouquinho de atenção, né? Cadê? A Zarya estava lá, ó! Cadê a bolinha, Zarya? Do amigo! A bolinha! Aí não tem comunicação! Também não posso ser ousado assim, né? Pra tirar o escudo do Rein! Não tem! Não tem bolinha! Os caras falam assim, não tem! Cadê a bolinha, Zarya? Não tem bolinha! Ei, tá de comer? Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Não tem bolinha! Não tem bolinha! Não tem bolinha! Não tem nada! Ok, vamo! STUPID! Vamo de bando! Agora sim! Agora tem bolinha! Agora tem bolinha! Agora a gente quer! Agora é full bolinha! Agora é reagrupar também! Cadê? História! 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 Vamos! Vamos! Full bolinha! Full bolinha! Full bolinha! Vamos! Tirar essa lâmina! Tiramos a lâmina! Vamos! Vamos! Full bolinha! Vai! 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 Ah! Eu pulei! Eu pulei! Dei uma linha! Dei uma linha! Dei uma linha! Estuna e leva! Estuna e leva! Boa! Tomei! Tomei! Mas tá garantido! Tá garantido! Tá garantido! Vamo time! Vamo time! Joga muito! Agora nós temos gravitão! Gravitão! Vamo! É que a outra Brigitta tinha golden stun! Então dá mais stun! Realmente! Eu não contei com isso! Olha lá o gravitão! Gravitão! Olha o gravitão! Aí! Já! Já! Olha o Reinaldo ali ó! Combinou ali ó! Boa! Boa! Cadê? Aqui ó! Vem! Vem! Rato chato! Na moral! Morreu né time! Vem guincho! Já era guincho! Pronto pronto! Pronto pronto! Aí! Finalmente! Não fica seguindo o hamster! Isso tá fazendo para nós distrair! Só põe a bola! Ah! Agora mudou para Zaire! Para... Vicar menino ali! Moira! Venha! 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 Isso! Dividir o time que é a estratégia para você não tomar pique né! Olha o Lúcio ali! Olha o Lúcio ali! Onde você pensa que vai? Olha a Frontline! Brigitona Frontline! Aqui não tem brincadeirinha não! Aqui é Brigitona Frontline! Vai batendo! Tem escuro! Vai batendo! Vai batendo! Tem escuro! Vai batendo! Tem escuro! Tem escuro! Tem escuro! Tem dano! Vai batendo! Vai arredando! Isso! Vem Reinaldo! Vem Mercy! Vem Mercy! Vem Mercy! Brigitona Frontline! Brigitona Frontline! Vou curar a Azale lá do outro lado! Pronto! Kit de reparos! E ó! Vem a mim! Vamo pegar armadura aqui queridos! Vem a mim! Vem pegar armadura! Vem pegar armadura! Kit de reparos! Vem pegar armadura! Opa! Vem pegar armadura! Kit de reparos! Frederico! Sai fora! Frederico! Nossa! Aí morreu no ponto! Aí morreu no ponto! Aí deu molinho! Deu molinho! Também não vou dar! Os heróis! Nossa! Droga batida! Esse Lúcio fica tentando empurrar! Filho da mãe! Eu vi ainda! Mas eu não consegui dar o stun de volta! Eu vi por cima! Hum! Tava embaixo da Marquise ali! Quase velho! Torb Jordan só no novo Torb, né? Vamos ver se a gente pega aqui! Tem uma Widow e uma Kree ali! E o Lúcio! Nossa! Aí dei molinho! Aí dei molinho! Aí dei molão! Aí dei molão! Dei molão! Dei molão! Pulei sem escudo! Dei molão! Nossa! O Lúcio matou dois deles também! Tá empatado! Do Lúcio deles pra todo o nosso jato! O Jajá! O Jajá! O Jajázinho! Ok! E morreu! Os caras não conseguem evitar aquele lado, né velho? É o lado que tem Lúcio! É o lado que tem Sniper! Não conseguem evitar! Por algum motivo que seja! Vamos! Tem que dar o stun no Lúcio! É isso aí velho! Não resista! Destruiu! Nossa! Maravilhoso! Boa! Já era! Maravilhoso! Sensacional! Tem Mercy! Não! Isso Lúcio! Isso! Isso! Tá sem stun, né Lúcio? Tá sem stun, né? Caça ao Lúcio! Meu rapaze! Caça ao Lúcio! Meu rapaze! E agora? E agora? Vamo aí! Vamo! Vem! Fida! Fida ultimate! Fida ultimate! Fida ultimate aí! Nossa! A habilidade do Breno tá carregando! Tá suave! Isso! Fida! Fida vem a mim! Estunei! Só na batida! Isso! Estunei! Isso! Estunei! Tem armadura pra caralho! Vem rogão! Vem rogão! Vem rogão! Vem rogão! Vem rogão! Estunei! Pronto! 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 Full front line! Isso! Estunei! Isso! Estunei! Vem rogão! Vem rogão! Não deixa o Lúcio passar ali ó! Vem rogão! Vem rogão! Isso! Dina! Pronto! Estunei! Cadê ele? Pronto! Toma uma guazada na cara! 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 Não tem buraco né senhor? Jadazar! Abra um fogo! 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 Bando escula chá! Tchau!